Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo como vocês estão, tá? No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre uma coisa que na época, tá? Eu fiquei bem cético, como qualquer tipo de vazamento, eu sempre tento ver pelo lado o mais pé no chão possível O mais que às vezes, né, o nosso coração de fã e empolgação às vezes falem mais alto Mas lá em novembro de 2021, tá? Vai fazer um ano aí A gente teve uma espécie de vazamento dentro do GeForce Now E talvez vocês lembrem disso na época Mas aconteceu que um cara conseguiu acessar uma lista de títulos que tinha, né, pra ser exibido ali Não sei se era no site ou no menu do GeForce Now E nesse título continha mais de 400 títulos de jogos que ainda não haviam sido anunciados Mas, tipo, tinham muitos jogos de peso, um peso muito absurdo O que fez os fãs ficarem, né, e eu também ficarem cético Porque tinha alguns títulos bem grandes ali, uns anúncios bem fortes, tá? E agora, quase um ano depois aí, né, será que essa lista acertou? Será que tem coisas corretas? Será que a gente pode partir dela como bem verdadeira, praticamente? Então, vamos comentar sobre isso aqui hoje Porque alguns títulos de fato se concretizaram ali Mas também são títulos que poderiam aparecer mesmo se não tivessem na lista Mas outros títulos eu achei bem estranho aparecer, sabe? Então vamos comentar disso aqui Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo Pessoal, antes da gente começar o vídeo Eu quero falar da nossa caixa de Elden Ring do canal Nessa caixa vem diversos itens que você pode adquirir, tá? E a gente fez com bastante carinho Então, ó, tem esse mapa aqui Que é o mapa aqui das Terras Intermedias Que você pode colocar e colar, tá? Tem, ó, uma Figury do Jarro, cara, ó Do Alexander E ela abre aqui, tá? Você pode abrir e guardar coisas aqui dentro Olha que coisa maravilhosa Muito lindinho, né? Temos também um chaveiro de Elden Ring versão de Super Nintendo Olha que coisinha legal Muito bonitinho esse chaveiro, cara Além disso, guys, nós temos uma blusa Que é um desenho de Elden Ring Só que com algumas inspirações no traço de Berserk, tá? Então nós temos aqui a Honey O Let Me Solo Her A Malenia E a Melina Olha que coisa bonita E ainda nós temos uma caixa que você pode também escolher com um item extra Que vem essa estatuetinha aqui Da Honey Então, pra você garantir a sua caixinha maravilhosa Acessa aí É o primeiro link que tá na descrição pra você, beleza? Tem uma... Um post aqui no Reddit Tá? Que eles mostram É... Os... Os jogos que foram mostrados Alguns deles, né? Porque são muitos jogos E os que já se confirmaram Isso é bem legal da gente ver Porque tem bastante coisinha legal Tá? E aí... Tá? Você vai falar Ah, pô Mas já se confirmaram alguns joguinhos Vou ver os que estão certinho aqui, ó Já foram confirmados Né? E tem tipo muita coisinha que já foi confirmada É verdade Não Calma lá O que acontece, né? Alguns títulos que foram mostrados ali no GeForce Now São títulos que podem ser Pé no chão se você chutar Vamos começar pros jogos da Sony que podem vir pro PC Tivemos uma lista de vários jogos que podem vir pro PC Tá? E a gente teve a confirmação de alguns, então, né? Foi o Uncharted que veio pro PC O God of War que veio pro PC Tá? E desses aqui não teve outros jogos E aqui os outros ainda não vieram pro PC Tá? Mas tem uma coisa Os jogos da Sony, consequentemente, alguns acabam vindo pro PC Então se você chutar vários jogos da Sony Pode ser que alguns venham pro PC Então pra mim isso não confirma que essa lista é correta Tá? Inclusive, por exemplo Eu olhei aqui, olhei na lista completa Não tem The Last of Us E eu acho que o The Last of Us É um negócio que vaza fácil É... E é um negócio que, tipo Não... Já tava em desenvolvimento Já tava em planejamento Né? Eu acredito É estranho não tá aqui Beleza? E a gente não tem Então essa lista da Sony acertou alguns E outros ainda não vieram Mas podem vir de fato Mas isso é algo natural que tá vindo Os jogos da Sony de fato estão vindo pro PC Tá? Da Microsoft A gente tem algumas coisas que... É... Coisas que não foram anunciadas Como o Oxide Que apareceu aqui na lista O Gear 6 ainda não veio E a outra coisa Que são os jogos Número, né? Jogos que são sequência Gear 6 pode não vir Mas eventualmente vai existir um Gear 6, cara É muito, muito difícil não ter Tá? O Avald eles acertaram Só que quando a gente chega na Square Enix Eu acho o negócio meio louco Aí eu começo a ficar na dúvida Eu acho que às vezes essa lista tá correta mesmo Porque... O que acontece? Na Square Enix a gente teve O chute aqui do Chrono Cross Remaster Tá? E de fato foi anunciado aí, né? O Chrono Cross Remaster Que é até bem zoadinho, né? E aí eu começo a ficar assim Pô... Os caras chutaram o Chrono Cross Remaster E Final Fantasy IX Remake Pô... Eles acertaram muito no Remaster Eles não chutaram um Remake Eles chutaram justamente um Remaster Que... Pô... Foi certinho no Remaster Mas não é só isso Porque... Né? O Tactics Ogry Reborn Também foi anunciado aí agora Né? E na lista que eles escreveram normal Mas na lista Né? Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês Pra vocês Na lista Eles colocam aqui, ó Tatic Ogry Tatic Ogry Remaster Eles fixam Eles colocam um Remaster mesmo Tá? Então, cara No Dasquare eles acertaram muito Eles não acertaram Não chutaram só um título Como eles acertaram Se seria um Remake Ou um Remaster Tá? Eles poderiam chutar um Remake aqui De qualquer forma Tá? Então... Eu comecei a achar esquisito Na lista da Square Porque na lista da Square De fato Eles acertaram Algumas coisas Eu achei bem surreal Tá? É... O único que ainda não apareceu Foi na Final Fantasy IX Remake Que não tem nem sequer rumor Sobre isso Então é algo que Será? Pode ser que no futuro Venha se vier Pra mim essa lista Estava muito certa Tá? Mas teve coisas que eles erraram Como por exemplo Um Tomb Raider Anniversary De 2021 2021 passou E não tivemos O Tomb Raider Anniversary Tá? Mas isso quer dizer também Que a lista é falsa Também não Pode ter muito projeto Que tava no papel E não foi pra prática E eles tinham acesso De alguma forma Né? Pode ser Pode ter projetos Que foram cancelados Tá? Como também Pode ser chute errado Tá? E um outro acerto bom Foi o Kingdom Hearts 4 Que a gente teve recentemente E também mostrado E resiste Tá? Mas eu falei Jogo com número Eu não confio tanto Porque Pô Já tem o 3 Pode ter o 4 Né? É igual aqui Street Fighter 6 Já tinham 5 Eventualmente Teriam Street Fighter 6 Então é um chute É um chute bom Se for pra ser um chute Tá? O da Capcom Os jogos que estão aqui Tá? A gente já tinha Meio que um pequeno vazamento Da Capcom Que dava de rumor Esses jogos Então não dá pra saber Se também é um acerto Muito bom Né? Mas se confirmou O 4 remake O Street Fighter 6 E o Dragon's Dogma 2 O Dragon's Dogma 2 Tinha dúvidas Que seria um remake Ou um Dragon's Dogma 2 mesmo Eles acertaram nesse ponto E o Monster Hunter 6 Até hoje nada Tá? Uma coisa bizonha Que também eles acertaram Bem bom Foi o remaster ruim Da Rockstar lá Né? Só faltaram escrever do lado Ruim Que aí eu ia confiar 100% Que foi o GTA 3 O Vice City E o San Andreas Então eles acertaram Nisso aqui também Tá? Mas ainda não acertaram Num remaster de Bioshock E nem Nesse Bioshock de 2022 Aqui Que tava tendo Rumor de Bioshock Não tava? Eu não lembro agora Mas enfim Tá? Acertaram Um título da Respawn Né? Que não tinha nome ainda E o estranho também é isso Você tem pô Untitled Respawn Game Tipo Por que que eles colocam esse nome? Eles não chutam o nome Entendeu? Então tem coisa que realmente É esquisito aqui Se fosse só algo Pra poder exibir Uma lista de jogos Só pra fazer um teste Eles colocaram esses nomes Tá? Outra coisa que eles chutaram Ainda não veio até aqui em 8 Mas pô Se tem 7 Vai ter 8 Cruises 4 Também eles acertaram Que veio aí Depois desse Um pouco depois Desse vazamento Foi anunciado E existe mais uma série De jogos aqui Que eu não vou ficar falando Um por um Tá? Mas muitos jogos Estão se concretizando Tá? Como alguns jogos Ainda não Mas pode ser Projetos cancelados Tá? Eu vou começar A acreditar mais nessa lista Quando aparecerem títulos Que eu acho um pouco Mais surreais Que pra mim É o Final Fantasy 9 Remake E talvez O Monster Hunter 6 Né? Porque Apesar que tipo Eles colocaram 6 Porque é o próximo Mas eu acho que o nome Não vai ser 6 Mas se eles acertarem Nesse nome aí Pô Batata Os caras estão certos Então é isso aí O que que vocês acham? Deixa aqui nos comentários Tá? De fato Tem alguns títulos Que realmente Faz um pouco De sentido Né? Realmente parece Que vai A lista tá correta Mas Se você for tentar Ser um pouco cético Você vai ver Que tem coisas Que ainda Não sei cara Essa lista tá acertando Muita coisa também Mas é isso Né? Mas tem coisas Que ainda são estranhas Eu fico por aqui Deixa seus comentários Aqui Se vocês acham Que essa lista Está se tornando Mais confiável Com o tempo Tá? Eu ainda acho estranho Por exemplo A gente não ter menção Do The Last of Us Em nenhum momento Vindo pro PC Por exemplo Tá? Que de vários aqui Que foram chutados O The Last of Us Foi o primeiro a vir E não apareceu aqui É estranho né? Nem na lista completa Mas é isso Um grande beijo Um grande abraço Um beijo do Popovs Tchau Tchau